Olá minha gente, passando hoje para mostrar os fazões minha gente, como eles estão lindos viu Olha aí como eles estão, o fazão macho ele já está igualando minha gente, a muda de pena né Já está igualando as pernas aí da cauda, o macho é esse aqui ó, esse mais vermelho Ele é mais colorido, sempre o macho das aves é mais bonito A fêmea é essa aí ó, essa aqui é a fêmea, ela é mais discreta né, bem mais clara, uma corzinha marrom E esse aí é o macho, lindo ele também viu Então minha gente é isso aí, se inscreva no nosso canal, valeu